O secretário-geral do Partido Democrático é o primeiro-ministro e o ato completo, membro-governo com a remodelação. Precisa comunicar o governo com o CNRT e o governo com a coligação anterior, a aliança mudança para o progresso, o PLP no conto, não é a solução da ONU, o impasse político, não é? Mas que não é a porta-voz da coligação FON, a aliança maioria parlamentar não afirma, a coligação FON, a aliança maioria, 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 o primeiro-ministro, também o orçamento geral do Estado Rássico, a aliança maioria, o chefe do Estado Rássico autoriza a retirar a demissão. Também não é a aliança maioria, mas a aliança maioria, a aliança maioria, a aliança maioria, o governo FON IDA, mas também envolve o Partido Político XOTO, não é o impasse político, não é? A aliança maioria, por exemplo, o governo FON IDA, mas o governo FON IDA, porque o governo não precisa, mas se a gente colheu mal, a gente não normaliza a situação, não é norma, nem o dia que lheu. Porque colheu a remodelação para a gente, ou então colheu a formação do novo governo, que é a formação do novo governo, se a gente colheu mal, e agora a gente colheu uma fone para construir a gente. É questão de comunicação disso. Além disso, Kalohan Mosh argumenta que votos de abstenção no contra o secundário e a implicação da coligação FON, também o líder partido-membro da coligação Ruma, que declara seis anos. Votos não são como a lei, mas a situação não é que decidem o andamento político no orçamento geral do Estado, ou então o programa do governo. A gente não tem que justificar a história de combate com a Alemanha, por exemplo, em 2017, quando a gente muda com o Fretelín, com o Conto, e o governo ainda tem que... não era o sétimo governo do Neniano. A gente tem que ver a implicação disso, não é? A não ser a Dra. Armanda Berta, que quer dizer que a gente não tem que ter que ver a gente, que a gente tem que ver a gente. A gente tem que ver a gente não tem que ver a gente. Antes de secretário-geral interino do Partido CNRT, Jacinto Rigoberto, declara que a coligação FOM refere-se e mantém sólido o de reindecisão com o seu chefe de Estado. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GEMEN Fazenda Adriana Zanotto